Bom dia meu povo! Vamos lá começar mais uma semana, uma excelente semana para todos vocês. Estamos aqui diretamente de Maceió com o canal Força Natural. E hoje com essas belíssimas imagens aí de Constantinos Filmagem, está certo? Muito obrigado aí pelas imagens cedidas aí. E estamos aqui ó, passeando por esse paraíso chamado Maceió. Espero que vocês gostem dessas imagens. Aí está a Praia de Ponta Verde com as suas imagens aí também do Marcos dos Corais e os prédios aí, né? Os residenciais da Orla, da Pajussara e da Ponta Verde. Nessa imagem aí você vê exclusivamente a curva da Ponta Verde onde está localizado o Marcos dos Corais, tá bom? Mas a gente passeia por toda Maceió e hoje você vai ter um vídeo que a gente vai sair lá de Fernão Velho em direção ao farol. E eu espero que você curta muito e se você curtir já deixa aquele comentário. Participa com a gente também, né? Deixando um comentário que é super importante. Se inscreva no canal, deixe o like e não se esqueça de convidar os amigos. Aí está o Trapichão lá no Trapiche da Barra. E vamos ao vídeo! Fala meus amigos! Bom dia, bom dia, bom dia! Elia Santos, canal Força Natural. Mais um dia para a gente se deslocar por dentro de Maceió. Hoje nós estamos começando aqui de Fernão Velho. A Ana Malta precisou vir aí pegar uma documentação logo cedinho para poder enviar para a faculdade. Está no prazo aí. Eu tive que passar por aqui para deixar ela em Fernão Velho antes de trabalhar. São seis e quinze da manhã e já deixei ela ali na porta da escola. E agora a gente segue nosso destino para fazer mais uma escala aí de plantão, tá certo? Vamos lá! O serviço nos espera aí, beleza? Para quem não sabe, eu trabalho como condutor de ambulância e a gente faz o dia a dia nosso deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu não moro aqui, tá? Eu só vim aqui porque a Ana Malta trabalha aqui nesse bairro aqui em Fernão Velho, ABC, tá certo? E eu comecei a gravar daqui só para o vídeo não ficar muito longo para vocês, beleza? Eu sei que eu vou pegar um trânsito gigante ali na descida da ladeira de Bebedouro, né? Porque esse horário é complicado ali. Mas vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Esse pessoal aqui está no posto de saúde aqui do bairro. Ali o trem passou pela gente nesse estante, está ali do lado esquerdo aqui. Ele vem de Rio Largo, já está por ali para chegar às sete da manhã lá em Maceió. E a gente também, nós vamos agora botar para subir aqui, né? Que em Fernão Velho é na parte de baixo. E a gente vai botar para subir para daqui a pouco a gente também estar lá em cima na região do Farol. Tá certo? Então vem comigo. Aqui é o terminal de ônibus de Fernão Velho, para vocês verem aí. Aí do lado direito aí é o terminal de ônibus de Fernão Velho. E agora vamos botar para subir a ladeira de Fernão Velho aqui, para a gente já já estar lá em cima e daqui a pouco estar lá no bairro Farol. Vamos enfrentar um trânsitozinho ali em Bebedouro. Eu sei disso, porque esse horário ali, o trânsito é pesado descendo para o centro. Mas vamos lá encarar, né? Eu tive que fazer essa missão aqui para deixar na malta antes de ir trabalhar, sair mais cedo de casa. E vamos lá. Se Deus quiser avaliar tudo certo. Vamos subindo aqui. A ladeira de Fernão Velho. Olha só, Maceió. Vocês do outro lado da cidade comigo. A gente passeia sempre nos locais onde dá para a gente passear, tá? Infelizmente a gente ainda não tem como... Alguns colegas inscritos assim pediam assim Elias, faça uma rota de tal lugar a tal lugar. A gente não tem ainda orçamento para isso, tá gente? O canal é pequeno, o canal não tem orçamento para fazer essas missões ainda. Em breve a gente vai estar mais à vontade, mas por enquanto não dá. Então a gente faz a rota que a gente faz o uso do dia a dia, né? Vai levando a malta, não trabalha. Faça a rota para vocês. Eu vou trabalhar, vou para o dentista, vou para o médico, vou no centro. A gente faz a rota para vocês. E de vez em quando, quando há a possibilidade, eu dou uma fugidazinha. Vou numa praia, né? Vou num canto, vou num outro. Beleza? Mas assim, infelizmente, no momento ainda não dá para a gente atender todos os pedidos. Mas eu fico muito feliz em saber que vocês gostam de passear comigo por dentro da cidade. Como vocês estão vendo, desde ontem, né? A cidade amanheceu nublada ontem. Até choveu, né? De madrugada, vocês viram no vídeo. Que eu coloquei aí. Mas depois, no domingo, segurou, viu, gente? Segurou o sol. Foi sol o dia inteiro. Então ontem não teve boquinha, não. Quem mandou foi o sol ontem, viu? Aquele... Aquele... Aquela chuvinha que amanheceu, nublado, foi só um alarme falso. Quem mandou mesmo foi o sol. Durante todo o dia de ontem. E hoje tá assim, amanheceu o dia dublado. Tá fechado, fechado ao mesmo tempo. Né? Absurdamente fechado. E vamos ver o que é que vai dar, né? Se o sol vai aparecer e vai comandar tudo aí. Até o final do dia. Mas é sempre assim, tá? É sempre desse jeito. É... Amanhece aquele dia dublado e depois o negócio fica... Fica tenso aí. O sol fica queimando tudo. Nós estamos aqui trafegando pela Santa Amélia. Um lado de Maceió que eu não rodo muito porque eu não moro desse lado. Eu moro do outro lado. Do lado lá do... Do Benedito Bento, do Shopping Bate, por ali. Tá certo? Então... É... A rota que eu faço mais é a rota de lá. Né? E hoje eu tô vindo por aqui, como eu já expliquei. Porque eu vim trazendo a malta ali no trabalho pra pegar uma assinatura lá do documento. A pracinha, a construção do virante de Santa Amélia. Tá quase pronta aí, mas não tá concluída não, né? Tá feita assim uma parte. Não tá pronta não. Então é em construção. Eu já parei ali uma vez. Já mostrei a vocês ali. É um visuo muito bonito ali. Uma imagem, uma paisagem muito bonita ali. Um ponto de observação muito bonito. Né? E a gente em breve vai dar outra paradinha ali. E depois a gente vai vir aqui também. Tem um mirante aqui naquela rua que a gente entrou ali. Passou ali atrás. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos descendo aí. Por enquanto o trânsito tá tranquilo. Mas eu já imagino que ali na ladeira ali já comece o negócio a ficar tenso. Porque esse lado aqui é desse jeito mesmo. Esse lado aqui é... 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 Complicado. Beleza? Mas vamos lá. Já estamos aqui na região da Santa Amélia. E vamos embora em direção ao centro de Maceió. Centro não. Farol, né? Não vou pegar o centro não. Olha lá o trânsito que eu disse a você. Começa daqui, ó. Vamos aguardar aí, né? Com paciência aí. Fazer o quê? Já estamos aqui, ó. Negócio... É complicado aqui. É complicado. Esse horário... Só vem mesmo quem tem negócio. Mas como eu já estou por aqui, não posso fazer muita coisa. Né? A Ana Mota me tirou hoje da... Da... Da realidade. Negócio... Negócio é complicado. Eu vou deixar aí gravando e depois a gente vai acelerar o vídeo. Porque senão vai ficar muito chato pra vocês. Deixos... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegamos aqui na parte baixa de Bebedouro Trânsito ainda está complicado Foram 20 minutos Exatamente 20 minutos De lá de cima Até agora Onde eu voltei a falar novamente 20 minutos Tá? Então, lógico Eu acelerei o vídeo aí Pra vocês não ficarem aí parados 20 minutos Né? Ia faltar até assunto pra eu conversar com vocês Mas é isso, né? Faz parte Eu não costumo vir por aqui Eu já conheço a região Né? Então esse horário Eu não venho por aqui Vocês veem que tem um vídeo aí É na parte da tarde, né? É 12 horas 12 e 10 Passando por aqui É tranquilo Descendo Porque não tem trânsito Nesse fluxo Nesse horário Mas esse horário aqui de manhã E final da tarde subindo À noite Só que ninguém consegue andar aqui de noite É a mesma coisa, tá? Então assim Mas hoje eu fui obrigado a vir por aqui Porque eu precisava deixar a Ana Malta lá na escola Pra pegar a assinatura da diretora Pra poder mandar a documentação Pra faculdade de história que ela tá concluindo Também É... A licenciatura em história E ela tá no processo final, né? De... É... TCC Essas coisas Documentação Mandar documentação Estágio Mas tá tudo certo Graças a Deus Tudo sob controle Ana Malta Desse jeito Quando ela É... Precisa mandar as coisas Ela Desenrola Sai cedinho O negócio dela É deixar tudo pronto logo Pra isso Ela é determinada Ela não gosta De empurrar com a barriga Mais pra frente Mais pra frente Eu sou mais esse Esse tipo assim De... De se der tempo Eu jogo pra depois Ela não Ela gosta de resolver logo E é cada um a cada um, né? E ela foi lá resolver As coisas dela lá Pra mandar Vou entrar por aqui, ó Vou entrar por aqui Pra gente Já sair ali em cima E... Dá tudo certo Vamos lá Vamos pelos destroços Aqui do... Do pinheiro Vamos lá Subir aqui Essa ladeirinha Aqui é só ruínas Eita, meu Deus do céu 20 minutos parado ali Não foi brincadeira não, viu? Hehehehe Bom dia, meu amigo Paulo Meu amigo Calu Meu amigo Cleiton da BR Eduardo Péres da BR de Natal Josinaldo Nunes Quem mais? Assênio Do Ale Ou do Ale Quem mais? Nivan Quem mais? Hehehehe É gente que só Os que são mais assim Atuantes com a gente A gente ainda lembra, né gente? Isso aí são os Uns amigos youtubers também Que tem canal no YouTube Que a gente tá sempre Conversando Batendo aquele papo Afinando as ideias Discutindo ações No canal O que é bom Com o canal O que não é Então a troca de experiência Com esses amigos aí Que eu citei O nome deles aí Tá certo? Ainda faltam dois aí Que eu não tô lembrando O nome deles Lembro da pessoa Mas não tô lembrando O nome agora Mas sintam-se É... Abraçado aí Também Não é? Pelo seu Amigo aqui Elias Santos Do canal Força Natural Beleza? Se eu lembrar o nome De dois Eu falo aqui Da lua eu já falei Do lado eu já falei Se eu lembrar Eu falo aqui O nome dos amigos Mas Sintam-se Abraçados Vamos lá Lozaguinha Papuf Cadê ele? Nós estamos aqui Já trafegando Por dentro do Pinheiro Né? Né... Nessa região Abandonada Abandonada Esses prédios Tudo aí Ó Todos eles foram Abandonados Aqui ó Nessa esquina aqui Tem uns prédios aqui Quem assiste meus vídeos Antes aí Vai saber Que uns edifícios aqui Já foram demolidos Agora tem esse aí Que vai ser demolido também Provavelmente E é isso E o que eu tô Gostando daqui É a regeneração Da natureza Gente É uma pena Que quando eles vão demolir As casas eles tiram tudo Essas árvores aí É... Cortam tudo Porque Basicamente Né? Pra poder a máquina Entrar pra fazer A derrubada Acabar derrubando também As árvores Mas Olha como a A natureza É grandiosa Olha só Olha aí ó As plantas Tudo Tomando conta aí Do espaço E aqui pessoal Aqui vocês podem ver Que O trânsito Tá intenso Esse horário Mesmo assim A gente tá avançando Aqui devagarzinho Vamos chegar Um pouquinho Atrasado Mas Faz parte Do processo Uns 5 minutos Atrasado Vamos lá E eu saí cedo De casa Cedo 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 Mas Infelizmente A gente pega Trânsito E é isso Bairro Pinheiro Marcel Shirley Um grande abraço Aí a nossa Inscrita Shirley Ela disse Que a galera Tá lá Querendo assistir As minhas histórias Que gordinhas Ouvir as minhas histórias É isso aí Shirley Obrigado aí Pela presença Pela audiência Aos nossos amigos Inscritos E membros Do canal É o Anderson O seu É O Joselito E o E o Darley Como é o nome Rapaz O seu Darley Darley Eu acho que é Darley Que é o Opta Construções Lá tá registrado Como Opta Construções Beleza Obrigado Os três Inscritos E membros Do canal Que ajuda também Né O projeto aí Então se você quiser ajudar o projeto mensalmente Aí Né Faz uma assinaturazinha básica aí É baratinho Baratinho aí Já ajuda o projeto também Beleza Seja membro Do canal O botão tá logo aí embaixo É só você fazer a sua Assinatura Beleza E Tá aí com a gente Diariamente Gente Tchau, tchau.